Talvez a sua oração esteja sendo essa oração. Muitos me perguntam onde tudo está dentro de mim. Minha alma se abatou. Nas Tua mão, contudo, me escondeu em Tua presença, ó Deus. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui a Tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui Tuas mãos me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei, pois ainda louvarei. Eu louvarei, pois ainda louvarei. Eu louvarei com toda a minha vida. Eu te louvarei, pois ainda louvarei. Eu te louvarei com tudo que há em mim, Senhor. Com tudo que há em mim, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Com tudo que há em mim, com tudo que há em mim, com tudo, 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 tudo. Quando eu chorar, eu vou me lembrar Que até aqui, tuas mãos me sustentou Eu digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda louvarei, eu te louvarei Que Deus te abençoe, estamos juntos gente, Deus te abençoe